As coisas boas chegam no tempo certo e a gente está feliz porque nós estamos aqui no meio do sertão de Sobral, na localidade de Marreca de Baixo. Aqui tem várias casinhas, mostra aí Fagner, olha aí, olha aí, só casinhas de taip, é uma riqueza aqui para essa comunidade. E a gente está aqui com um amigo, ele veio de longe, lá de Brasília, ele que gosta de fazer essas coisas boas, está em meio às pessoas simples. Estamos aqui na Marreca de Baixo, Carlos. Saga Lopes, eu me identifico muito com a simplicidade, pois sou oriundo de simplicidade, não poderia ser diferente. Sou matuto, sou eclético, sou da cidade, mas sou mais do interior. Olha que banho gostoso ali, Fagner, olha ali, olha que banho gostoso ali, rapaz. Oh, rapaz, é uma benção. E a dona de casa por aqui, Carlos, o nosso propósito aqui, o que é, Carlos? O nosso propósito é como você sempre faz e gosta do interior, nós viemos aqui trazer algumas cestas básicas para vocês. Vocês aceitam, gente? Oh, coisa boa, vocês estão nos presenteando, tá, em aceitar, tá? É uma visita que a gente está fazendo, a senhora gosta de ser visitada? Gosto. Oh, beleza, e como é o nome da senhora? Maria. Dona Maria, como é que é a vida aqui na Marreca de Baixo? Muito bom. Muito bom, né? E aqui eu estou falando com quem? Leda. Dona Leda, a senhora sempre morando aqui, sempre receptiva. Carlos, aqui a gente vem de quando em vez? Com o nosso texto do som, para a gente fazer orações aqui. Com esse povo, a gente fica tão feliz. Como é que está a senhora aqui, então? Eu estou bem. Passamos por um tempo difícil, mas graças a Deus estamos entrando na normalidade, não é? Carlos, olha aí a atmosfera desse povo, como é alegre, feliz, o semblante assim, feliz, embora sofridas, porque a vida é difícil, então. É, mas é isso aí que faz a diferença. Tanta gente poderia estar tão feliz, sorrindo, com grande oportunidade, até de ser mais útil, mas eles tiraram, trocaram por reclamar, Chagalopes. Eles ficam, às vezes, se lastimando, dizendo que está tudo errado, mas ele nada faz e, às vezes, perde a oportunidade de ser útil. Você está fazendo aqui um trabalho fenomenal. Eu estou fazendo através da sua pessoa, só estou aqui por conta da sua pessoa, que veio lá de Brasília exclusivamente para fazer esse serviço. E ele está fazendo exatamente por conta disso aqui, olha aqui. Isso aqui é só uma desculpa. Mas o que ele gosta mesmo é de fazer esse trabalho solidário. E ele aproveita para lançar mensagens maravilhosas aqui nesses dois livros. Não sei se sei, pare, reflita e inspire-se. Essa comunidade tem muita gente aqui, tem muita gente, não tem? Tem. Oh, beleza. Tem aqui. Tem muita gente, né? Tem muita gente. Opa, tá bom. Então vamos fazer a distribuição, não é, Carlos? Das cestas aí, vamos pedir a cooperação do Olímpico, que está aqui conosco, para fazer a distribuição para essa gente maravilhosa aqui das marrecas de baixo. Olha aí. Isso é muito bom. A gente fica feliz, uma tarde ensolarada aqui no meio do inverno de 2022. Aí, Dona, olha aí. É isso. É com amor. Se existe amor no que faço, esse aqui é o que eu tenho mais amor, viu? Olha aí. Ele veio de Brasília, está aqui mesmo num dia de sábado, num de sábado. Que alegria, viu? Que Deus abençoe a senhora. Eu diria, chega logo, você é um homem de Deus, né? Porque se aproxima das pessoas e, através de você, está me fazendo ficar mais próximo. É bom, porque a gente é um descobridor das coisas boas, dessas pessoas simples, que a gente fica feliz diante delas. Com certeza. Isso daí faz uma grande diferença. E ele é um amante do sertão e das pessoas simples. Então, eu quero lhe agradecer. Tá bom, tá bom. Olha aqui. A distribuição para essas pessoas simples, aqui da localidade das Marrecas. Ainda tem alguém para receber? Vamos lá. Aquele senhor recebeu ali na casa dele? É dela. É dela dela. Então, vamos distribuir aqui. Vamos distribuir com o cidadão aqui. Esse cidadão que está aqui para receber. Tudo bem? É o dono de casa. Que alegria ver estar aqui, as Marrecas, e poder trazer algo tão insignificante. É irritante, mas saiba de coração. Obrigado. Né, senhora? Obrigado. Tá bom. O registro que a gente faz aqui na Marreca, de baixo, com essa gente maravilhosa e feliz. É isso. É um momento realmente muito agradável. E a gente também se realiza com tudo isso, não é, Carlos? É um momento memorável e o mais importante. Inesquecível. Nunca mais eu vou esquecer de vocês. Tá bom. É isso. Acompanhe, veja. Estude esse livro aqui. Esses livros aqui maravilhosos. Estamos mostrando aqui no meio do sertão das Marrecas. Não sei se sei. Pare, reflita e inspire-se. Vou até abrir aqui uma página e vou pedir o Carlos Aguiar para dar maiores explicações sobre a página. Segura o microfone, Carlos Aguiar. Vamos apontar aqui uma página 35. O que é que tem aqui na página 35? Vamos ver o que é que tem na página 36, 35. Ah, aqui são mensagens de Covid-19 falando da Covid. Tem vários mensagens. Hoje eu ainda não venci esta doença. Uma doença nova que não foi apresentada nos bancos acadêmicos e a nenhum médico. Vejo os médicos empreendendo em busca frenética, desesperada, incessante pela vida de seus pacientes. E você foi acometido. Eu era um deles. Inclusive, ficou até na UTI, nos leites da UTI. Oito dias na UTI, sempre com muita fé em Deus, acreditando que eu iria sair. Mas se eu não saísse, eu iria em paz, porque era o desígnio de Deus. Tá bom, tá bom. É o registro que a gente faz aqui nas marrecas de baixo. Olha aí que é galinha, é cachorro. Isso é próprio do nosso sertão. Isso é muito bonito. É um cenário assim envolvente e espetacular. Muito boa tarde a todos.